Glória a Deus! Aleluia! Queridos, investido tempo na presença do Senhor, sendo sarados, oh, é muito bom! Continuamos essa série de estudos no livro de Salmos, Salmo 33, amém? O júbilo do crente, na contemplação das obras de Deus. Olha só, diz assim, regozijai-vos no Senhor. Regozijar-se é assim, oh, alegrai-vos. Alegrai-vos por quê? Por quê? O que aconteceu? Né? Alegria tem a ver com... O que aconteceu? Se alegre. Se alegre por quê? Regozijar-se é diferente. Por quem? Por Jesus. Pelo que Ele fez na cruz. Pelo que Ele fez de nós na cruz, mais que vencedores. Regozijar-se é decidir se alegrar nele. Não é por quê, mas por quem? Regozijai-vos no Senhor. Vós, justos, perdoados, salvos, é justificado pelo sangue de Jesus. Pois aos retos convém o louvor. Você que é sincero, temente, que anda no caminho reto, Ó, pessoal, que é humilde, que confessa e que deixa o pecado reto. Não é indeciso e inconstante. Reto. Convém o quê? Louvar a Deus. Deus recebe-se louvor daquele que sai embaixo do sangue de Jesus, ó, justificado e andando no Espírito, meus irmãos. Aqui, ó, justificado pelo sangue, andando no Espírito. Essa é a adoração em Espírito e em verdade. Os retos e justos, entendeu? Então, aqui nós vemos que é a adoração agradável, pura, o louvor que vem através de tomar a graça. Vestes limpas e azeite transbordando no caminho reto. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de dez cordas. Louvai a Deus com instrumentos, louvai a Deus com instrumentos de dez cordas, que são as palmas das suas mãos. É, batei palmas ao Senhor. Tocar harpa, tocar instrumentos, adore o Senhor com música. Adore o Senhor hoje, pessoal. Quero convidar vocês hoje a adorar a grandeza de Deus, a louvar ao Senhor, tá bom? Cantai-lhe um cântico novo. Então, faça um cântico novo hoje. Uma letra que tenha a ver com o que você está passando, com o reconhecimento de quem ele é. Cantai-lhe um salmo novo. Faça um novo salmo hoje, pessoal. Pede para Deus, Deus me dá uma nova letra, um novo cântico, hein? Tocar e bem. Não é porque é para Deus que tem que ser de qualquer jeito, hein, pessoal? Com arte, com júbilo, tá vendo? Então, nós vemos que é com arte, com júbilo. Toque bem. Não faça para o Senhor distraído, não faça um louvor de boca, não faça de coração. Faça com sinceridade. Tudo que você fizer a Deus, faça de todo o coração. Serviu ao Senhor com alegria e serviu com júbilo. Porque a palavra do Senhor, por quê? Porque a palavra do Senhor é reta. O que ele escreveu vale. O que ele escreveu não falha. E todas as suas obras são fiéis. A palavra de Deus é fiel. E Deus também é fiel. As suas obras. Ele está se movendo. Hoje mesmo ele está respondendo a sua oração. Você crê nisso, pessoal. Ele ama a justiça. O que é a justiça? Uma pessoa que recebeu Jesus está perdoada. E uma pessoa que anda no desempenho do Espírito. Tem maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Ele ama a justiça e o juízo. A justiça fala do desempenho dos santos. E o juízo fala desse entendimento. Não só para viver, mas para evangelizar, né, pessoal? Para passar também para outros. Aqui fala do teu desempenho. E aqui transborda. Paulo disse, Timóteo, guarda-te mesmo a doutrina. Porque salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. A terra está cheia da bondade do Senhor. Você crê nisso, pessoal? Hoje, enquanto nós estamos aqui, milagres estão acontecendo nos hospitais. Enquanto nós nos humilhamos, Deus sai da terra, entendeu? E vamos se humilhando, pessoal. Deus agora mesmo está operando nos asilos, leprosários, orfanatos, entendeu? A bondade do Senhor não é incontável. Se fosse escrever nos livros todas as boas obras que Ele fez hoje. Através de muitos canais, Deus enviou a palavra. Grande é a multidão daqueles que enviam a palavra. Mas a fonte é Ele. Temos esse tesouro embaixo de barro para que a excelência do poder seja dEle. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E todo o exército dEle, espere o Espírito da sua boca. Foi a palavra que criou os céus, a terra, os anjos. Não é, pessoal? A palavra de Deus é criativa, ela é poderosa, ela mantém, ela recria. Ele ajunta às águas do mar como num montão. Põe os abismos em tesouros. Ele está dizendo aqui que Deus, Ele armazena as águas como Ele quer. Como na concha da sua mão. Para nós o oceano é tão grande, pessoal. Mas Deus ajunta às águas num montão. E põe os abismos em tesouros ou em armazéns. Tema toda a terra, respeite a Deus, todas as nações, o rei das nações. Olha aí. Respeite a Deus, todas as nações da terra. Respeite ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo. Oh, meus irmãos, que alegria seria para nós se todo joelho se dobrasse agora. Oito bilhões de pessoas, estamos intercedendo. Essa é a nossa congregação, oito bilhões. Muitos são os pastores, mas um só o exército, tenhando almas para Cristo. Amém? Porque falou, oh, Deus falou, e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Quem crer e disser e não duvidar no seu coração, tudo o que disser será. Deus disse a Jardim da Luz, né? Mandou, ordenou ao domínio de Deus e logo tudo se apareceu. Tudo apareceu. Então, Pedro, sob a tua palavra, lançarei a rede aqui no Lucas 55. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. Ele é maior do que os poderosos, do que os regimes políticos, do que os governos. Eles falam, vou fazer isso. Deus fala, não. Falar diz, eu vou fazer isso. Nabucodonosor diz, vou fazer isso. César diz, eu vou fazer isso. Mas o Senhor desfaz. Ele desfaz os conselhos que não são para a glória dele. Os tiranos, os corruptos, os perversos, os ladrões. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Veja aqui. A pessoa pode decidir, a nação pode decidir, mas Deus vai lá e diz, vai ser diferente. Vai ser como eu decidi. O Brasil vai ter um avivamento. O Brasil vai levar missões para o planeta Terra. A igreja vai avivar e vai levar alimentos. O Brasil vai prosperar em alimentos, a lavoura. Quem pode impedir o que Deus decidiu, entendeu? Por quê? Porque o conselho do Senhor permanece para sempre. Porque Ele decidiu, operando o Senhor, quem impedirá? Isaías 43, 13. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Passa uma geração. Ah, aquele poderoso, porque eu faço para acontecer. Ele passa, pessoal. Mas o Senhor, de eternidade e eternidade, de século após século, Ele é Senhor. De geração em geração, o seu conselho, as suas decisões, o seu coração permanece para sempre. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Feliz, abençoada a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu. Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu. Para a sua herança. Nós somos o seu povo, nós somos a nação santa, nós somos do céu embaixadores celestiais. Estamos aqui de passagem para que o mundo possa ver quem é Jesus. Para testemunho. Somos sal da terra e luz do mundo. O Senhor olha desde os céus e está vendo os filhos dos homens. Não pense que nada escapa dos seus olhos, do seu governo. Salmo 115, 33. Deus está no seu alto céu e produz o caminhão maravilhoso, o caminhão abençoado. É, o Senhor olha desde os céus, da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Nada escapa dos seus olhos não, pessoal. Você pensa que alguém pode dizer, Deus não está me vendo? Se for no fundo do mar, se for no alto da montanha, Deus contempla todos os justos e os maus. Nada escapa. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Você está vendo? Aqui, ó. É Deus, pessoal, que conhece o coração. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Deus não se assusta. Ah, aquele país tem um bilhão de soldados. Não importa. Deus não se importa com isso. Deus não se assusta. Com bomba atômica, com o exército. Não. Com a sopa da sua boca, ele destrói os exércitos. Nem o homem valente se livra pela muita força. Contra Deus não tem força, não tem sabedoria, não tem projeto. Não tem corrupção, não tem engano. Deus está acima de todos. Ele é o Todo-Poderoso. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Não adianta tanques de guerra, aviões, bomba atômica. Não, isso aqui é em vão, ó. É em vão. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre a igreja que ora. Deus ignora, Deus despreza a maldade. Mas os olhos dele estão sobre os que o respeitam, que temem o Senhor. Os olhos do Senhor sobre aqueles que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia pelo sangue de Jesus. Você está vendo? Então, os exércitos pagãos confiavam que podiam ser vitoriosos, mas não podem. Não podem. Porque bem-aventurado é aquele que espera na misericórdia do Senhor. Essa sensação que as nações são poderosas diante do Criador do Universo, o Soberano, não é nada. Ele escolheu foi o seu povo. O seu povo é forte. Aqueles que esperam na sua misericórdia. Aqui parece que há grandeza e força, mas a força está naqueles que são o povo de Deus em oração. De joelhos, não brigando, não contendendo, não fazendo arruaça, bagunça, não. O povo de Deus é ordeiro, ele vai diante de Deus, inclina o coração do rei, diante do Senhor. É o Senhor que faz vingança e justiça. A rainha da Inglaterra disse que tinha mais medo do que um exército de crente orando, de joelho, do que bomba atômica, do que um exército de guerreiros. Porque aqui, pessoal, nós invocamos a presença de Deus para entrar em ação. O Todo-Poderoso, o único e soberano. Para livrar a sua alma da morte, não vai morrer na mão do ímpio, só se for para ser mártir na hora certa, mas não vai ser abalado, não. Poucos são os mártires, né? Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Então, se tiver fome, vai ter alimento. Se tiver perseguição e morte, vão viver. Vai viver e vai ter comida. Vai cumprir o seu ministério, vai pregar o evangelho e vai cumprir os seus dias. Não vai partir. A nossa alma espera em quem? No Senhor, pessoal. Não espera no homem, não. Nossa alma espera no Senhor. Ele envia pessoas para nos ajudar. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Então, é aquele que nos ajuda e nos protege, está vendo? Deus é o nosso auxílio e o nosso escudo. Coisa linda, pessoal. Diz aqui, pois nele se alegra o nosso coração. Aí volta para o início do Salmo. Nós nos apegamos no Senhor, adoramos o Senhor, nos alegramos e regozijamos no Senhor. Porquanto temos confiado no seu santo nome, o Senhor Jesus Cristo. Yerxua, Yerxua, Yerxua. Que vem de Yahweh. Yahweh é o nome do pai, Yahweh. O nome do filho, Yahweh. Shua quer dizer salvação de Yahweh. Yahweh. Yerxua. O nome do pai está no nome do filho. Yahweh. Yerxua. 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 A salvação de Yer. Yahweh. Yerxua. Yahweh. Jeová. Jesus. Seja a sua misericórdia, Senhor. Misericórdia pelo sangue e pela obra de Cristo no Calvário. O Messias ungido. Seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós. Amém? Seja a sua misericórdia sobre nós. Como em ti esperamos. Amém? Salmo tremendo, né, pessoal? É no Senhor que nós esperamos. Ele é maior do que os exércitos, do que os corruptos, do que os tiranos, do que os cruéis. Ele nos livra da morte e da fome. Grande é o nosso Deus, bendito e exaltado. Engrandecido é o nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Amém.